só só sabe de sete na área hoje mais um vídeo pra vocês mas antes eu quero agradecer todos os goleiros que estão mandando currículos mandando fotos defesas vídeos para o nosso direto só liga mano muito obrigado a gente recebeu muitos currículos mas olha que engraçado quem chegou aí olha aí eu tô vendo os currículos aqui mas não tá muito bom não esse negócio tudo bem você tá sumido não vai dar uma coisa aqui velho tá metendo a mala agora ou sem zoeira velho que aconteceu que sumiu você fez um post lá mano muito polêmico né é com sinal dígula para o desimpedido quem paga mais brincadeira estava respondendo umas perguntas porque você não avisou a gente que era brincadeira mas é porque não dá não precisa brincar aí tá vendo tem algo estranho aí ó não sabe como responder explicar é mentira mas é que é só explicar uma brincadeira né a gente aqui se preparar né então pede desculpa para todos os goleiros que estão mandando currículo aí o goleiro que está mandando currículo desculpa por que os cara tá achando que você ia sair fora uma coisa a gente recebeu muito currículo muito inclusive o 2 fazer teste eu não queria falar nada não mas o dono do canal me ligou quando eu tava lá em casa e canal assim a do ging street a dono do canal aí ele me ligou todo preocupado arturo os caras estão mandando um currículo mano recebimos um milhão e trezentos e cinquenta e dois mil currículos mas nenhum é bom igual você perdeu aí ele falou assim não a gente cobre a oferta três vezes mais não fechado aí pronto então você está mostrando para o público que você é um tal do mercenário só fica por dinheiro e não por amor exato parabéns 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 ele está no ginga pelo dinheiro e não por amor e pra você que está do outro lado da telinha não se ilude youtube não dá dinheiro exatamente então eu tô por amor bom vamos para o desafio de hoje que o desafio verdade o castigo não cumpriu é castigo é mas isso não tá no título mas é juvenil demais vamos pro vídeo que vai ser fera demais beleza é nóis o nome do vídeo tinha que ser desafiou é verdade é desafio velho vamos começar eu vou explicar como funciona esse quadro novo se chama desafio é verdade ou castigo desafiou mano ah não para caralho me explica ai caralho parece que é burro agora é o seguinte burro é você me respeita maluco o gordão sabe nada a gente vai passar aqui caralho peraí 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 táxi táxi tá parecendo táxi lá no rio ó lá no rio ó é só amarelo bom deixa eu explicar o desafio o desafio é o seguinte vamos ter que aceitar o travessão um exemplo aceitar o travessão Diego errou eu e o Arthur fez a gente vai chegar no Diego e vai falar uma pergunta Diego é verdade que você comeu rocambole ontem a noite? aí ele vai falar não quero falar aí ele vai por outro desafio é isso? castigo castigo nossa parada ai que burro eu explico vamos começar não 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 vamos começar vamos começar você é burro hein é a vez do Arthur explicar não sei se eu explico sai fora sai fora sai sai tá aqui primeiro vai ser o seguinte desafio do travessão errou aí a gente faz uma pergunta se ele não quiser responder ele paga o castigo é simples bora eu vou responder todas comigo é polêmica não vou pagar castigo nenhum vou responder todas então vamos começar quem começa chutando aqui você que deu a ideia do travessão murcha é esse eu começo ninguém faz a do travessão eu começo novidade desafio do travessão então toma ó eu já não respondo nada eu não respondo nada já me livrei já dá licença tem a marca aqui ó tem a marca aqui ó perdoquinho vamos lá Lu falta você então vai pode acertar para eu responder não errou é tão simples acertar o travessão e aí é foda em táxi não vai de novo Diego só sem valer nada só para você mostrar sem valer nada sem valer nada vai sem cortar sem cortar o que eu queria te mostrar voo de táxi voo de táxi voo de táxi voo de táxi ladrão errou e já vou falando vai responder a pergunta que todo mundo quer saber a castiga escolhe desafio travessão quem que faz esse negócio a pergunta é artur chegou a hora da verdade muita gente quer saber qual o motivo da sua saída do canal responde para a galera vai saber porque você está errado se saiu de rada na história de errado não tem não tem errado que não está todo mundo errado é igual a de uma a e já responde não é castigo e arregou fechou então passar um castigo ferrado errado ferrado ferrado vai ter que dar uma volta no campo com a bola no pé conduzindo de cueca de cuequinha a bola das duas eu tô com duas sim é com uma de cueca velho não é verdade mais uma mais uma mais uma mais uma mais uma não desce todo isso isso desce todo vai cuequinha foi cadê a bola eu não vou te mandar a bola é do seu lado é a primeira vez que eu vejo alguém com duas coelhas mano a notícia o arturo usa duas coelhas a boca chega é isso bora para o braço não quis responder a pergunta que todo mundo quer saber se perguntar pra mim vou responder o que quiser aqui é polêmico também se perguntar pra mim eu fico pelado aburger esse vai ser o seguinte a bola vai estar parada nessa marca fazer gol lá do outro lado sem a bola cair antes do gol tem que pegar lá dentro beleza tranquilo então começa então começa com a perna ruim 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 que você é uma bunda mole do canal olha lá ós duas cueca Errou tá lá Essa aí pingou, essa aí pingou. Vocês são muito bons da mole. Eu respondo também, mas... Tô lá dentro, tô lá dentro, tô lá dentro, tô lá dentro. Lá dentro. Foi dentro, hein? Foi dentro. Vinha aí. Vai, vai, vai. Aqui. Lu. Foi dentro. Não foi não. Foi dentro. Viu no bar, viu no bar? Viu no bar. Vamos, vamos. Quem vai falar o Diego roubado? De novo os dois? Já te sei, tive uma ideia. Vamos... O Diego fez o gol, lógico. Mas pra ficar mais interessante, todo mundo chuta de novo. Verdade. É assim que é gol. É assim que é gol. Vai, vai, safou, né? Aí, agora que eu acertei, todo mundo acerta. Só falta. Boa! Eu tenho minhas dúvidas. Pronto. Vai, vai de novo, pede o bar. De nada. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Olha! Baixo e reto. E sólido. Sólido? Sólido! Sólido! Responde, Arthur! Posso fazer uma pergunta? Vamos fazer a mesma pergunta? Chega aí, Arthur! Fala aqui no meio aqui Oh, lembro Tem um vídeo muito legal que a gente assistiu uma vez Eu assisti uma vez, que eu era seu fã Quando você era do outro canal lá, né? Fanzasso, a gente já trocava ideia, você lembra disso? E tem um vídeo lá que você ganha 10 mil reais, velho Isso 10 mil reais é verdade ou é mentira? Aquele dinheiro chegou na sua mão, é verdade? Na verdade, pode ser que ele tenha sido depositado Foi depositado? Deve ter sido! Fala a verdade! Deve trabalhar com a verdade Cumprir o nosso apoio Quer pagar o castigo? Mas você já começou a responder, mano Não, 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 vou pagar castigo Vou pagar castigo Não tem resposta não Eu acho que não teve esses 10 mil Eu vou pagar Ei, já que você tá editando uma nova moda Você vai ter que defender de cuequinha Com duas? Com duas, vai lá Só que você vai ter que tirar a camiseta dessa vez Tá frio? Não, eu tô com gripe, ó Vai, ou responde Gu, escuta só você dar uma bombaça Se você perder o Arthur vai fazer esse escapelado aí Mas, olha aqui Você tem que defender Porque se não defender Vai ter que vir aqui responder Vamos ver, Arthur? Vamos ver Tira a camiseta Mano, a primeira vez que alguém fez duas coisas Tira a camiseta Vai de camiseta mesmo Vamos dar esse boi pra ele, vai Pode ir? Pode! Ele caiu em cima da bola ainda Aqui a gente defende, né? Ô, ele deu a vida pra defender só pra não responder a verdade, Indy Caraca Bora pro terceiro, é você, Lu O terceiro desafio é o seguinte Fazer uma embaixadinha aqui no meio Controlar a bola e virar a bicicleta lá no gol Tem que aceitar o gol Tem que aceitar o gol Simples, fácil E daquele jeito Diegão começa É, o desafio é você e começa Posso começar Tem que fazer gol, especifica Fazer gol Fazer gol, cara Fazer gol, cara Fazer da puta, velho Vai Brasil Mano, eu vou virar a bike É óbvio que você vai virar a bike Cisveira, Cisveira, me dá uns togs aí, me ensina aí É normal, é só virar Tá, mas me ensina Ué, embaixadinha e virou De costa mesmo Não, não Bike de frente Bike de frente é não, velho Vai Vai, valeu Se derralo Valendo, táxi Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Nossa No táxi Ô, Cisveira, Cisveira, Cisveira Parou, parou Fora, guardão Cisveira, me dá uma chance aí, velho Vai, 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 vai Arrogei meu, mano Nós fomos de dedão, velho! Nós fomos de dedão, velho! Eu fazia gol de bike antes. É sério, mano, antigamente. É só a chance de não responder. Tá largão! É, Ed. Acho que é azedou pra você, velho. Pô, amoral, você quis me ferrar nesse meu desafio, né? Eu vou virar uma bike da hora, rapaz! Pode ir! Ai, ai, ai! Que chance? O que eu vou fazer agora? Mano, é que eu quero ver o Diego dando mais. Meu Deus! Eu não sabia pra onde eu filmava. De remoto! Vai pagar tudo aqui! Vai pagar castigo! Tudo calculado pra ver o Diego dar duas bicicletas horrorosas. Ah, mas foi gol! Pode perguntar aí, pode perguntar que o pai fez errado! O que que é? Pode perguntar que o pai responde! O pai responde! É o seguinte! Tem um negócio de brilho, né? Pergunte pra Deus que o pai responde! vai! Faz o que a pessoa viu? A que você pode comprar... Fica o que a pessoa não quer... e aí... quer saber o bolívio eo fred falou lá no vídeo deles que você se auto titulou o melhor do youtube e como foi isso você realmente acha melhor do youtube vamos lá seguinte a primeira aquela foto lá que eu postei que eu tenho passado não fui eu que bastei o yuri gomes que tirou o fotógrafo ele focou em mim na minha comemoração verdade foi mano ninguém embaçou a foto e depois vou pelo doutor na verdade a foto já estava estava focada no lulu e focada no lugar outro mas também a perder meu tempo mano pode estar foto embaçando o cara é selo tem nada a ver segundo não tenho nenhuma treta com ele velho nenhuma nunca briguei com ele terceiro quando eu postei a legenda o melhor do youtube é porque a galera fica comparando eu e ele na internet direto e falam muito que ele é o melhor falam muito falam muitos mano eu só coloquei uma legenda o melhor do youtube brincar é assim porque o meu time do dele mas nada de algo o caneta é uma mala não foi uma resenha para ser engraçado para ser uma brincadeira mano ele fez um um desafio você toparia um desafio com ele tal eles fizeram é pessoal lado do desimpedidos da fred companhia desafiou você por um desafio contra o homem o melhor do youtube até para decidir a história e tal bom o caneta não foge da raya o caneta aceita o desafio porém tem que ser super clássico todo mundo vai lá no desimpedidos e comenta super clássico e o gingi street versus o canal caras respondido é só que ninguém foi da raya velho e foi da quer fazer pergunta pode fazer aproveita aproveita que eu estou respondendo tudo é o seguinte vamos encerrar que o vídeo está longão câmera avisou aí mas vocês gostaram tirou até o final todo mundo mas você não respondeu uma pergunta não só uma última hora eu saí do vamos 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 só para encerrar não da 4 ou vai usar eu não confundo desafio avô Não vou deixar comprar o gostar do quadro somente aí o dia a altura da 80 e do neste momentoí em baixo não avsized diego não respondeu não avaliadoteen avaliado diana arraleando ele vai dar já na vaga ao cabo que lavou deixou marketing fortalece inscreva no canal para a gente bater 1 milhão a gente volta com esse quadro aqui na delta só obrigado pelos 600 milhões muito obrigado vamos chegar lá no que se perguntar Não, corta. O que você vai perguntar? Eu ia perguntar o que você acha do pessoal que tá te acompanhando com o *** na internet. Corta, sincero. Não, não vai porra.